Alô galera do canal Júnior Barreiros, como é que vocês estão gente? Boa noite, boa noite a todo o Brasil, toda a galera da tropa JB, porque hoje tem 30% de desconto em todo o site Sacrato, não é um perfume ou outro, não é um tipo de fragrância masculino, um tipo de perfume feminino, não. É o site inteiro da Sacrato, com 30% de desconto, tanto nos frascos de 15ml, os frasquinhos pequenos, quanto nos frascos maiores também, de 100ml, tá bom? Em todos os perfumes masculinos e femininos, o cupom é JB30, então você entra no site sacrato.com.br, escolhe os perfumes que você quer, os masculinos, os femininos, calcula a frete e tudo mais, e depois vai aparecer um lugarzinho lá para colocar o cupom de desconto, você coloca JB30, isso que está aparecendo aí embaixo na tela de vocês, deixei o link aqui direto na descrição também, e vou falar de alguns perfumes da Sacrato para vocês, mas não é só isso, tem lançamento da In The Box Perfumes, um perfume masculino que vai ser um dos mais vendidos do ano de 2020, entre os perfumes inspirados, podem ter certeza disso. Vou falar de desconto também, em perfumes importados da Benetton. Todos os perfumes Benetton, masculinos e femininos, frascos de 100ml ou kits, estão com 10% de desconto no site guelniche.com.br. É só entrar aqui na descrição, tem ali um link, perfumes Benetton, na hora que você for finalizar a compra, você coloca o cupom de desconto Benetton. Colocou esse cupom, 10% off, já já vou passar para vocês os preços, inclusive, que as coisas estão baratas demais, gente. Bom, boa noite para todo mundo que está chegando, deixa eu ver quem é que está aqui já, quantas pessoas já estão online aqui, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, já tem aí, gente, tudo isso? Ô louco, mais de 380... Opa, voltei, 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 tô aqui, tô aqui, tô aqui, tá todo mundo ouvindo aí certo? Deu um piripaque aqui porque a promoção é tão grande que o negócio às vezes até cai. Gente, vamos dar boa noite para todo mundo que estiver chegando? Boa noite para os mais de 400 inscritos que estão aqui acompanhando essa live sensacional. Eu quero muito like, todo mundo deixando like nessa live, tá bom? Like, compartilha, comenta, vamos fazer bombar esse negócio aqui porque, olha, vai realmente expandir aí para todo o YouTube Brasil. Todo mundo que gosta de um bom desconto aí, realmente não vai perder a chance de aproveitar. Então, eu deixei o primeiro link na descrição. O que é importante dizer para vocês? A Sacrata é uma empresa especializada na fabricação de perfumes inspirados, inspirados em perfumes importados bem conhecidos, como Dior, como Chanel, como perfumes de Bulgari, enfim, masculinos e femininos. E aí eu tenho algumas dicas aqui para passar para vocês. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que você que está assistindo a live não pode... Esse aqui é o número 81 da Sacrata. Se tem um obrigatório para você comprar, 81 da Sacrata, tá? O 81 é inspirado no Allure Home Edition Blanche da Chanel. É aquele limãozinho, aquele limãozinho adocicado com baunilha, aquela cremosidade amadeirada de sândalo. Não tem para ninguém, gente. Esse realmente é o melhor perfume inspirado no Allure Home Edition Blanche que você vai encontrar no mercado. Então, o número 81 é obrigatório. Ele é um perfume masculino, mas mulheres que gostam de perfumes com esse toquezinho de limão e baunilha vão gostar também, tá? Não é um perfume super, hiper, mega, ultra, blaster masculino. Não, ele pode ser usado por mulheres também. O 81 é obrigatório. Então, se você entrar no site e colocar o cupom JB30, você já vai ter 30% de desconto nele. Se você não quiser comprar o frasco grande, você pode comprar o frasquinho pequeno. Olha aí. Esse aqui são os frasquinhos de 15ml da Sacrata. Esse aqui é o número 57. Eu deixei já aqui para vocês também, porque esse aqui é inspirado no Le Mal, Jean Paul Gaultier, Le Mal tradicional, tá? Gosto muito, mas gosto demais desse perfume aqui. Acho ele um inspirado delicioso, muito bem feito. É um fougé aromático com menta, com baunilha, com lavanda, canela. Olha só que legalzinho que são os frasquinhos aqui da Sacrata, olha. Dá uma olhada. É muito bem feito, muito bonitinho. Com borrifador, tudo certinho. Olha aqui, ó. Vou tirar, tem a tampinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Ó, tá vendo? Show de bola. Nossa, mas como é parecido com o Le Mal, gente. Pela madrugada. Então, você gosta do Le Mal, número 57. Outro. Esse aqui também não pode faltar. Esse aqui não pode faltar, entre os masculinos. Olha, número 59. Deixa eu tentar focar, né? Isso, agora sim. 59. Esse aqui é inspirado no Prada Lunar Ossi Sport. Quem conhece o número 59 da Sacrato sabe o que eu tô falando. Delícia de fava tonka com lavanda. Um perfume que tem versatilidade. Você consegue alcançar praticamente o ano todo. E é muito parecido com o Prada Lunar Ossi Sport. Um perfume pra você usar todo dia. Esse daqui. Número 82 da Sacrato. Esse aqui é inspirado no Dior Ossi Sport. Tá? Bem fresco. Muito revigorante. Gengibre. Muito bom esse perfume. Delicioso, tá? Ótimo perfume contratipo do Dior Ossi Sport. Entrou no site. Colocou o cupom. JB30 tá com desconto. Meninas. Esse daqui. 77. Inspirado no Gabriele de Chanel. Imprescindível pra vocês. Um floral branco. Um floral bem primavera, verão. Gostoso. agradável, fácil de usar. Boa performance também. Mais um aqui pras meninas. Olha. Esse. Número 80. O número 80 é inspirado no Scandal. Jean Paul Gaultier. Tá? Gosta de mel. Mel. Pra valer. Perfume doce. Bomba. Eu vou até tirar aqui pra vocês verem a cor do líquido desse perfume aqui. Do número 80. Olha aqui. Esse aqui inspirado no Scandal. Jean Paul Gaultier. Olha a cor do bicho. Gente, é potentíssimo esse perfume aqui. A Bárbara que tem começado a utilizar ele com bastante frequência. A Bárbara gosta muito do Scandal. Outra dica pra vocês. Esse aqui, número 90. Esse número 90 é um floral rosa bem filpudo e fresco também. O número 90 é inspirado nesse daqui, meninas. Idoli de Lancome. Então, gosta de rosa na perfumaria? Rosa com pera, base almiscarada. Pimba. Manda ver que vale cada centavo, tá? E claro, deixa eu colocar mais aqui, dois masculinos. Número 36. O 36 masculino inspirado no Bulgari Men in Black. Adoro o número 36 da Sacrato, gente. Você curte o Bulgari Men in Black? Tabaco, couro, especiarias. Número 36. É muito sedutor, é sexy, é atraente, romântico, perfumão. E por último aqui, claro, tem muitos outros, gente. Eu tô citando alguns pra vocês aqui. Quem gosta do Aqua Digio? Giorgio Armani. Se você gosta do Aqua Digio, aquele perfume pra você usar todo dia. Cítrico fresco, floral, almiscarado, amadeirado. Tá aqui. Número 42 da Sacrato. 42 da Sacrato. É praticamente um clonezinho do Aqua Digio. Essas são dicas espetaculares pra vocês, tá bom, gente? Todo mundo que tá na live, deixa like. Já tem mais de 700 pessoas online aqui. Os perfumes da Sacrato são bons inspirados, tem boa qualidade, a similaridade é muito alta em 90% dos casos e perfumes em concentração de parfum, garantindo aí uma boa fixação, uma projeção legal por um preço justo, tá? Agora o 81, por favor, não deixa passar. O 81 é o melhor perfume contratipo da Sacrato, em todos os aspectos. JB, passando aqui mais uma cesta. Papo rápido. Melhor contratipo do Tobacco Vanille. Efrate da Nuance ou Sweet Tobacco da In The Box? Gosto mais do Efrate porque acho mais similar. O Sweet Tobacco é um pouquinho mais abaunilhado, tá? E o Efrate, ele tem mais especiaria, cravo, canela e tabaco. Então eu considero o... Viu, Igor? O Efrate melhor em termos de similaridade, apesar de muita gente gostar bastante do Sweet Tobacco, por esse lado um pouquinho mais doce. Danilo Perfumorista, um beijo pra você aí. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Olha a Michelle aí. Boa noite, Mi. Nossa, muita gente. De repente, se eu não der muita atenção aqui, gente, vocês me desculpem porque... Nossa Senhora, tá? Uma loucura. Vocês estão vendo aí. O Danilo... Aliás, perdão. Daniel Gomes Rodrigues faz parte do Clube dos Canais. Olá a todos. Boa noite. Mais uma live. Tamo junto, meu parceiro. Minha grande amiga Jaciara Guiar. A Jaciara conhece a maioria dos perfumes da Sacrato que eu mostrei pra vocês. A Jaciara é cliente da Sacrato. A Cidua, ela tem o número 36 que eu sei. Ela tem o número 59 que eu sei. Ela tem o 81 que eu sei. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à qualidade dos perfumes da Sacrato, conversa com a Jaciara. Jaciara é cliente. Não é igual o JB, que vocês falam, ah, pô, o cara é youtuber, vai falar bem de tudo. Fala com quem comprou e testou. Pode perguntar aí que ela vai responder pra vocês. Um grande beijo aqui. Abraço pro Bruno Espingarda. Boa noite, JB. É aqui na sua live que o cartão de crédito chora e a carteira não vê. Esse aqui tem que fazer uma frase daquelas de rodeio, né? Aqui o cartão de crédito chora e a carteira não vê. Do Bugan e Man in Black. Manda ver, meu parceiro. Você vai curtir, você vai gostar. Igor já atendi. Olha aí o pessoal conversando. Aqui é uma grande família, né? A gente bate papo entre nós e tudo mais. Olha a Jaciara falando. Realmente, tenho todos eles. Eu conheço, gente. Aqui eu conheço cada um de vocês aqui. Galera aqui é sensacional. Olha o Ozeias tá aí. Falou um Sacrato que vale a pena, eu indico, é o 42 do Aqua Digió. Até citei ele aqui. O Ozeias tem toda a razão. Número 42 é muito parecido com o Aqua Digió, gente. Sacrato 42, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai deixando aqui. Então, deixei na descrição. 30% de desconto. É válido só hoje. Só hoje. Conversei com o pessoal da Sacrato. Eles tinham falado de fazer só durante a live. Mas eu pedi que eles deixassem um pouco mais. Então, vai daqui, vai dali. Briga um pouco aqui, um pouco acolá. Vai até meia-noite de hoje. Até a zero hora. Então, 23 horas e 59 minutos. Acabou a promoção. O cupom de desconto sai do ar. Volta o preço normal. Tá bom? Não é assim. Ah, vai ficar dois dias, três dias. Não, gente. É até a meia-noite, a zero hora de hoje. Beleza? Quem quiser aproveitar, a hora é agora. Newton, muito obrigado pelos cinco reais. Tamo junto, meu parceiro. O Rafael falou, garantiu 88. Fale dele, por favor, JB. 88. Esse eu vou ter que puxar na cola aqui. Porque eu não tô lembrando qual é. 88. Aqua Digió Absolu. Já falei dele. Acho que eu fiz resenha dele, inclusive, no canal. Eu acho que ele é parecido, sim. Não é o melhor em similaridade com o Aqua Digió Absolu, que eu já conheci. Eu acho o Rispassion de La Rive mais próximo. Só que o perfume da Sacrato fixa mais. Então, ele é fresco. Ele é como se fosse assim, olha. Pega o Aqua Digió Absolu, que é um perfume com uma fava tonca, alguns acordes adocicados e o lado aquático. Tenta imaginar ele um pouquinho mais ozônico. Como se tivesse uma pegadinha meio de Versace Purom, ali no meio. Isso acontece com o Sacrato 88 e com o Sacrato, eu acho que o 81, que é do Bulgari Aqua Purom. Então, são bons perfumes frescos, aquáticos, pro dia a dia, que eu recomendo. Especialmente o 81. O 88 é bom também, mas eu gosto mais do 81. Deixa eu ver quem mais aqui. Vai deixando o like, meu povo. Já tá quase batendo 600 likes aí. A galera, a tropa JB, veio que veio rasgando hoje aqui. Meu Deus. Então, aproveita. E, claro, eu tenho que deixar o recado pra vocês que o número 80... Aliás, não é 81, não. Eu falei 81. Acho que é o 85 do Bulgari Aqua Purom. O 81 é do Allure Home Edition Blanche. Júnior, JB. Não vai fazer confusão na cabeça do povo. Esse aqui, então, o 81, tenta aproveitar o mais rápido possível. Esse é o que vai acabar primeiro. Eu já tenho que garantir isso pra vocês. Ou, JB, mas por quê? Porque todo mundo que... Esse eu não preciso fazer propaganda. Todo mundo que compra o perfume e recebe, faz propaganda dele. Vocês podem ver aqui. Quem tiver conhecido o número 81 da Sacrato, inspirado no Allure Home Edition Blanche, a galera que comprou é que vai falar pra vocês. Se é parecido ou se não é. Se é bom ou se não é. Então, esse é o primeiro que vai. Se você tiver chance de conhecer, vai nessa agora. Tá? Porque ele não vai durar. Tenho certeza. Tá bom? Quem mais aqui? Júnior. Aliás, perdão. Tobacco Vanille da Terra é muito bom. Comprei e tô usando no clima ameno. O Vladimir Pelosec. Qual o melhor perfume da Sacrato pra impressionar, no sentido de ser diferenciado? Aí eu indicaria o número 36. Eu acho o 36 do Bulgari Man in Black. Esse aqui, olha. 36 do Bulgari Man in Black. Muito bom. Eu acho ele imponente. É marcante. É amadeirado. Tem tabaco. Tem especiarias. Tem um adocicado gostoso. É um perfume marcante. Masculino. Sedutor. Tá? Gosto dele. Se você não gosta de perfumes muito pesados, você pode ir no número 59. O 59 que é inspirado no Prada Lunaroso Sport. Esse aqui agrada 10 a cada 10 pessoas. É um perfume muito fácil de render elogios. Só que aquele lance. É lavanda, tonka. Ele não é tão amadeirado assim. Ele é mais versátil. Você usa mais vezes. Mas não é tão poderosão. Mas rende elogio pra caramba. 59. Tá? Pausa pra isso aqui. Pausa pra isso aqui. Vocês estavam querendo saber disso aqui ou não? Deve estar falando... Já fez resenha. Já falou que é um dos principais lançamentos do ano. Já falou um monte de coisa. Por que ele tá mostrando o frasco de novo? Por causa disso aqui. Meus gafanhotos queridos. Gafanhotos da perfumaria. Que vocês comem e bebem perfume. Vocês não usam. Lançamento da In The Box. Aurum Parfum. Aurum é ouro. No latim. Ouro Parfum. Tá aí. Contratipo inspirado no One Million Parfum. Lançamento da In The Box. Esse frasco chegou hoje pra mim. Mas eu tô com a amostra dele aqui. Já tem 10 dias que eu tô experimentando. Já posso até fazer a resenha. Só não fiz antes. Porque eu queria o frasco aqui pra mostrar pra vocês. Meu Deus do céu. A semelhança disso aqui é um troço absurdo. Você borrifa na pele. Você fala na hora. É o One Million Parfum. Impressionante. Quando você borrifa os dois lado a lado. O contratipo e o importado. Você vai sentir que esse aqui tem um frescor a mais. Você vai sentir que aqui tem uma tangerina. Pouco azedinha. Que fica ali permeando a fragrância. 30 minutos. 40 minutos. Ele tá ali. Tá presente. Então ele tem... Ah, ele tem umas camadas, né? Vamos ser sinceros. Ele tem uma evolução. Ele tem uma abertura. Ele tem uma qualidade superior. Não há dúvida disso. Só que o pessoal da In The Box conseguiu transferir pra cá o que tem de principal no One Million Parfum. Se ele perdeu um pouquinho do lance de frescor, ele, por outro lado, não perdeu potência. Gente, esse perfume é uma bomba atômica. Esse perfume inspirado aqui. Ele não sai da pele, mas nem tomando banho. Não sai. Não sai, não sai, não sai. 10 horas na pele. Parece que o pessoal da In The Box falou, não. A gente tem que pegar o One Million Parfum que fixa no DNA e fazer um perfume que gruda pelo menos no osso. Se não vai no DNA, que grude no osso. Isso aqui não sai da pele de jeito nenhum. Ele vai trazer aquele couro solar. Você sabe o que eu tô dizendo. A secagem do One Million Parfum tem uma coisa meio solar, meio brilhante, junto com a nota de couro, com um doce bem presente. Ele é um perfume bem doce, tanto o One Million Parfum quanto agora o novo Aurum Parfum da In The Box. Ele vai trazer essa tuberosa, esse floral branco, que por vezes se confunde com um aspecto meio frutado. Isso acontece no Lanterdida, Givenchy, no perfume feminino. Alguns perfumes que trabalham a maneira, dessa forma que é a nota de tuberosa, pode passar a sensação de um floral meio frutado. E isso acontece aqui no perfume Aurum, assim como acontece aqui no One Million Parfum. Então, cuidado. Você tem que gostar de tuberosa, tem que gostar de couro e tem que gostar de perfume doce. Gente, se você gosta do polo verde, do couro, você fala, eu vou arriscar. Não, melhor não. Não faça isso, não. Isso aqui é perfume pra Nutella. Quem é Nutella? Baladeiro, cara jovem, cara despojado, quer chamar atenção. Esse perfume é feito pra isso. A cor do líquido dele já denuncia. Ele é um perfume doce e bomba. Se você gosta de chamar atenção por onde passa, você não gosta de passar despercebido pelas pessoas, é isso? Eu tô entendendo? Ah, Júnior, eu uso perfume pra arregaçar mesmo. Não quero nem saber, quem tiver a minha volta, não tá feliz, some de perto de mim. Você gosta sim? Então, beleza, vai no Auron. Esse é um perfume pra você que não tem jeito de passar despercebido. Sabe, esse negócio aqui é... Ele projeta demais, horrores. É muito bomba, muito forte, muito potente. Por isso eu acho que ele vai ser um contratipo que vai ser sucesso em 2020 no Brasil, porque o público brasileiro gosta de bomba atômica. E a galera entregou isso pra vocês, tá? Então tá aí. Eu deixei o link aqui na descrição. Ele tá com 5% de desconto lá no site da Indebox, tá? Mesmo sendo lançamento, está com 5% off. É colocar o cupom INDEBOX5. Deixei o link aqui. Vai nele. Se você gosta de bomba, vai nele. Alguém falou aqui, eita, saiu rápido. Ah, tá, o contratipo por ser do Anilion Parfum. Também achei. Foi interessante, porque logo que lançou a fragrância, o Felipe já adquiriu o frasco e já começou a produzir. Ele mandou pra mim aqui, nesse meio tempo, até ficar pronto, uns três... Como é que a gente chama lá? Projetos. Até dar certo, uns três projetos pro perfume chegar nesse nível de similaridade e de potência. Na verdade, a similaridade até parece que não foi o grande desafio. O maior desafio foi a potência, porque o Anilion Parfum é muito forte. Não dá pra lançar um perfume inspirado que vai fixar quatro horas na pele, entendeu? O grande desafio foi esse. O desafio foi concluído com sucesso. Ficou muito bom e muito parecido. Olha a Patrícia Gambaro aqui. Um beijo pra ela. A Sacrato faz contratipo do Aura Mugler? Não faz do Aura. Infelizmente, tá? Eu não sei qual de Mugler eles têm. Não sei se eles têm o Alien. Eu só tô em dúvida, realmente. Eu acho que de Mugler não tem. Só se eu estiver enganado, tá? Eu já vi a Bruna Perfumolândia estar por aqui também. Olha aí. Sabia. Aurum igual a ouro. Isso aí, em latim. Matou a charada, viu, Bruna? Um beijo pra você. Quem mais aqui? Aí, ó. Felipe Russo foi rápido. Bom, esse, então, já tá na descrição. Não preciso falar tanto. Galera sabe a qualidade que em The Box tem. E tá aí um grande lançamento que deve bombar. Demetrios. Demetrios Barros. Boa noite, JB. Melhor contratipo do 2x2Vip. O da Sacrato é bom? Eu não indico. Não. Não. Não iria nele, não. Hoje, do 2x2Vip, cara, eu acho que eu iria no vodka, naquele vodka da Paris Elysée, vodka Mendo tradicional, porque em termos de similaridade, eu gostei muito já da Nuance, mas ele tá muito descaracterizado com relação às versões atuais do 2x2Vip, ele lembra mais as antigas. Então, eu não sei qual é a versão que você tá pretendendo ter, como esse 2x2Vip das antigas não se encontra mais, eu ando meio reticente de indicar o da Nuance, que tem muito maracujá. Então, eu iria no vodka Mendo, tá? Bom, eu tô fazendo vídeo aqui pro pessoal da Sacrato, mas eu não vou deixar de falar a minha verdade, aquilo que eu gosto mais, aquilo que eu gosto menos. Vocês sabem disso, gente. Bobagem falar. O que eu acho legal, eu vou indicar, e o que eu não acho, não. Boa noite, Jatabim. Eu tô aqui desde cedo. A Isabela grita desde cedo, velho. Qual a fixação e projeção do 79 e do 36 da Sacrato? Bom, o 36 já tá aqui. O 79, deixa eu só pegar ele aqui. Pra mim lembrar em qual ele é inspirado. Bom, o 79, do Tom Ford Noir, é um dos perfumes mais potentes aí que temos entre as fragrâncias inspiradas da Sacrato, tá? O 79 é muito potente, só que ele é muito animálico, tá? Ele tem uma coisa meio suja ali presente nele. Ele não é um perfume fácil de agradar. Se você gosta de desafios na perfumaria, o 79 pode ser legal, até porque ele é bem potente. Nossa, ele fixa muito, muito na minha pele, ele gruda. E a projeção legal, uma hora e meia, mais ou menos. O número 36, ele tem uma fixação de entre 7 e 8 horas, tá? E uma projeção maior na primeira hora. Não é uma bomba, mas ele não te abandona. Ele fica ali depois da quinta hora, mais ou menos, mais rente a pele, mas ainda consegue uma durabilidade de mais umas duas ou três horas. Entre os dois, eu gosto mais do 36 do que do 79. Apesar do 79 ser bastante similar ao Tom Ford no ar, tá? Tem um muito bom, que eu não indiquei aqui, que é contratipo do Tom Ford Metallic. É muito bom. Deixa eu pegar o número dele aqui. É o número 87, tá? Ele é feminino, mas ele é compartilhável. O Metallic, ele tem um cheiro bem metálico, um adocicado leve, sutil, bem gostoso. Tem uma baunilha balsâmica, assim, de fundo, uma cremosidade adocicada bem boa e bem fácil de agradar. Tem heliotrópio, que é um floral um pouquinho mais abaunilhado também. Tem uma cremosidadezinha bem gostosa, bem atraente. Ele é fácil de usar. O número 87 do Metallic, eu recomendo bastante. Gente, já vai bater aqui 800 likes. Se a gente se esforçar um pouquinho, a Tropa JB bate mil likes hoje aqui. Eu conheço vocês, eu sei que vocês são capazes. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Espero que eu não tenha deixado nenhum superchat. Já deixei um aqui. O Newton Fernandes. R$ 5,00. Valeu, viu, meu parceiro? Tamo junto. Comprei quatro perfumes da Sacrato. Gostei muito. São excelentes. Recomendo a Sacrato pra todos. A Sacrato possui produtos pra barba. Bom, os produtos de... Acho que você perguntou, né? Eu não conheço nenhum produto de barba da Sacrato. Se tem, não foi enviado pra mim. Eu acho que não tem. Agora, o que tem... E aí eu vou falar pra vocês assim. Vou falar e vou mostrar. Tem e eu gosto muito. Mas muito mesmo, gente. Pra mim, não tem nenhuma empresa que fabrica produtos de melhor qualidade que a Sacrato nisso aqui. Home Spray. Perfume pra ambiente. Perfume pra casa. Perfume pra escritório. 250 ml cada frascão desse daqui. Bom, esse aqui eu já usei muito. Esse aqui eu acho que é o meu preferido. É um cheirinho de maracujá. Olha, flor de maracujá e alecrim. Fresco. Bem cheirinho de maracujá. E esse aqui é super cítrico. Super cítrico. Delicioso. Gente, eu uso isso aqui demais. Eu já usei vários frascos da Sacrato. Eu gosto muito desse tipo de produto. Uso no quarto, na sala, na casa toda. Escritório. Eu levo no carro, às vezes, no escritório da agência. Acabo borrifando lá também. Deixa eu mostrar aqui também uma outra coisa. Que eu também já usei tudo. Isso aqui foi tudo. Acabou. Tá vendo aí? Não tem mais nada. É sabonete líquido. E é o sabonete líquido também de flor de maracujá e alecrim. A coisa mais deliciosa do mundo. Eu não uso sabonete líquido pra banho. Agora, pra lavar as mãos no dia a dia, eu gosto do sabonete líquido. Tá? E os da Sacrato são espetaculares. E tá na promoção também. Por isso que eu tô frisando aqui. Se você, de repente, quer comprar perfume e fala. Ah, eu vou comprar um aromatizador de ambiente de varetas. Eles têm lá. Tem sabonete líquido. Tem home spray. Home spray é pra você borrifar na casa, gente. Esse aqui é o gold. Deixa eu pegar aqui só o... Esse é o maracujá. Ó. Você tira aqui e... Puf! Já era. Ei! Cheiro delicioso. Cheiro de limpeza. Um verdinho de alecrim com maracujá. Delicioso. Mas é delicioso. Eu queria um perfume disso aqui. Sério mesmo. Ó. Pessoal da Sacrato, vocês deviam produzir uma fragrância própria com esse cheiro aqui. Flor de maracujá e alecrim. É uma coisa mais deliciosa do mundo. Juro pra vocês. É viciante. Você sentiu o cheiro disso, você quer botar na pele. Tá bom? Então também coloca lá. JB30 tá com 30% off. Gente, é o seguinte. Tem algumas coisinhas a mais também que eu quero compartilhar com vocês. Um abraço. Sérgio Jardim. Pô, eu que agradeço, cara, seus cinco reais. Muito obrigado de coração aí. A ajuda que vocês dão, tá? Tamo junto aí de coração. É muito bom. Inspirado no 212, o VIP Rosé deles. O 63, viu, Gustavo? Não sei se você tá afirmando ou perguntando, mas eu tô incrementando. É muito bom, sim. Aqui, ó. Não acredito que o SK81 seja melhor que o Lussac, como dizem. Será? Israel Gonzaga. Eu agradeço a sua colocação e a pergunta, porque me dá uma chance de falar sobre isso. O Lussac da Tera Cosméticos não dá pra ser comparado com o Sakrata 81 por uma razão simples. O Lussac não é contratipo. O Lussac é uma criação da Tera que tenta se aproximar do Allure Home Edition Blanche. O Lussac tem muito mais vetiver que o Allure Home Edition Blanche. Se você quer o perfume mais parecido com o Allure Home Edition Blanche, o mais similar com esse, é o Sakrata 81. Eu estou cravando aqui. Qual é o perfume mais parecido com o Allure Home Edition Blanche? Sakrata 81. É melhor que o Lussac? É. Ele é mais parecido. Ah, Júnior, mas eu gosto muito do Lussac. Beleza. Não tem problema. Se você gosta do Lussac é porque, possivelmente, você quer um limão com baunilha, com sândalo e vetiver. Perfume mais amadeirado, mais intenso e que talvez projete mais. Você não quer exatamente só o limãozinho com baunilha. Tudo bem. Lussac, legal. É o melhor perfume da Tera Cosméticos. Na minha opinião, até hoje. É o melhor perfume produzido pela Tera Cosméticos. Mas ele não é mais parecido com o Allure Home Edition Blanche do que o Sakrata 81. Acho que eu consegui explicar pra galera isso. É legal também. Aí tem essa chance. Gente, vai deixando like, hein? Like, like. Já 910, bicho. Nós vamos bater mil likes durante a live, cara. Que monstra. Tem mais de mil pessoas assistindo. Falar o quê? Bom, vamos falar algumas coisinhas aqui. Já falei aqui do contratipo novo da Tera. Perdão. Da In The Box Perfumes. Eu tava falando do Lussac da Tera. E falei dos da Sacrato. Tem algumas coisas aqui, meninas? E rapazes, atenção. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual que é o preço que tá isso aqui? Porque é difícil lembrar. É muito barato, cara. Olha, eu vou mostrar uns perfumes pra vocês que estão custando aqui entre R$54,00 e R$58,90. R$54,00 e R$58,00. Perfumes femininos de Juliana Paz. Olha só, gente. Juliana Paz lançou umas fragrâncias aqui. Já tem acho que uns dois anos. Dois ou três anos. Esse aqui é o Mistério, o roxo. E o vermelho é a Tentação. Meninas, pensem nos perfuminhos gostosos pro uso, assim, diário. Eles são baratinhos. Vai te entregar uma fixação de umas quatro horinhas. Não são perfumes bombásticos, mas são muito gostosos. Esse aqui, o Mistério. Esse daqui, eu vou tirar pra mostrar aqui da caixa. É pra quem gosta de jasmin. Você gosta do jasmin no estilo do... Ih, caiu a tampa. Vai sem a tampa mesmo. No estilo do Alien, de Mugler. Esse aqui é um perfuminho que vale a pena ter. Só que, assim, ele não é inspirado, nem nada do tipo. É um jasmin parecido com aquele do Alien, de Mugler. Só que bem mais suave, bem mais tranquilo. Você vai usar no dia a dia. E é 100ml. Então, 100ml disso aqui, você pagando aí com o cupom de desconto Guel Niche. Você paga R$58,90, cara. É realmente um precinho super camarada num perfuminho que é delicioso. E esse outro aqui, o Tentação. O Tentação já é um floralzinho mais atalcado. Com algumas frutas vermelhas. Também não me lembra nenhum perfume importado, sabe? Eu achei legal isso. Por isso que eu quis trazer aqui pra vocês. Porque eu acho que no preço que eles têm, baratos, 100ml e bem autorais, uma coisa um pouco mais exclusiva, eu acho bacana. Esse aqui, lógico, ele vai trazer um atalcadinho de secagem, mais ou menos num estilo de la vie belle en rose. Por que eu tô falando do la vie belle en rose? Porque ele não é tão atalcado, tão agressivo quanto o la vie belle tradicional. Mas ele não é similar ao la vie belle, tá? Só pra você ter uma noção do atalcadinho de íris que tem depois. Mas ele tem um lance de frutas vermelhas aqui. Um floralzinho gostoso. Ele é sedutor pra caramba. Super sexy. Deixa eu tentar tirar aqui. Se eu conseguir, né? Olha só, gente. Eu gostei mais desse. Tá? Embora o roxinho ali seja mais intenso, eu achei esse aqui mais sedutor, mais atraente. O de jasminho mistério, ele realmente tem um jasminho superpotente, pode ser um pouquinho enjoativo. Então tem que gostar muito do Alien, de Mugler, pra gostar dele. Se não, vai nesse aqui, na tentação. Eu deixei o link na descrição, perfumes Juliana Paz, com cupom Gelniche. Estão presentes no site da Gelniche. Ótima escolha pra vocês, meninas. Mas não vai ter fixação, não vai exalar horrores, tá? 50 conto, gente. Vamos lá, né? Vem comigo aí, pô. Não é perfume bomba. Mas é legal trazer uma opçãozinha aí, baratinha, pras meninas também. A gente não tá em condição de ficar pagando perfume caro o tempo todo, né? Fala, mestre. Black Lexess. Tem algum parecido? Olha, Douglas. Tem uma fragrância inspirada da Tera Cosméticos, que vai na vibe. Embora a Tera Cosméticos tenha perfumes excelentes, contratipos, ele não é tão parecido com o Black Lexess. Mas é o mais próximo que eu conheço. Se uma hora eu achar alguma fragrância que lembre muito esse clássico aí de Paco Rabanne, eu falo pra você. E vai deixando o like, meu povo. Já atingiu mil aqui, deixa eu ver. Ah, mas esse povo... Mil likes. Caraca, galera, não brinca no ponto não, bicho. Bom, vamos lá? Vamos falar mais coisa aqui. Deixei aqui na descrição também o lance do cupom de desconto pros perfumes de Benetton. Esse aqui é um kit de Benetton. Obrigado aí, viu, Satia? Um beijo. Esse é um kit da Benetton que tá saindo aí com 10% de desconto, gente. 10% off. Quanto tá saindo esse kit aqui, hein? Esse kit, meu Deus, tá saindo 100... Não, não é possível. Sério? 116,90. Então tá escrito assim, olha, ele custava 178, baixou pra 129 e se colocar o cupom Benetton, ele sai por 116,90. Inclusive não é só o kit feminino, o kit masculino também. Eu não tava sabendo. Tem kit masculino aqui com o Colors Man Green, que é um perfume bem verde, amadeirado, rústico, gosto muito. E também tem kit do Blue. Se colocar o cupom de desconto Benetton, tem 10% off em todos. Pode comprar só o frasco, pode comprar o kit, o que vocês quiserem. Gente, o preço é muito baixo, tá? 116,90 no kit. Olha só o jeito que vem, com hidratante e tudo. Isso aqui pra dar de presente, perfume importado de Benetton, 116,90. Pra você se presentear ou presentear alguém, é muito legal. Olha, atrás. Pô, baita presentão, cara. Baita presentão mesmo. Parabéns aí o pessoal da Guelniche. E aí tem os perfumes, né? Se vocês entrarem lá, é possível que você vai conseguir colocar o cupom de desconto Guelniche, aliás, Benetton. E com 10% eles vão cair pra casa de R$99, R$98 o frasco dos perfumes. Também vai ficar bem barato. Tá bom? Pô, eu indico muito, cara. Agora, esses dois perfumes aqui de Benetton, só tá faltando agora o Black na minha coleção. Assim que eu tiver o Black, eu vou fazer uma resenha dos três pra vocês. Mas enquanto eu não tenho o Black, eu posso dizer que tanto o Blue quanto o Green, o Azul e o Verde, são incríveis. O custo-benefício desses perfumes é maravilhoso. São espetaculares. Esse aqui mais aromático e esse aqui num herbal um pouco mais raiz, mas mesmo assim fácil de alcançar no dia a dia. Os dois são perfumes pra uso cotidiano, pra usar como assinatura. Então o cupom é Benetton. 10% off, gente. E uma coisa importante, deixa eu ver só as perguntas de vocês, o pessoal da Guioniche conseguiu disponibilizar algo pra vocês que vocês pediam muito, que é o frete através de transportadora. Agora você pode escolher lá no site da Guioniche se vai ser por correios, PAC, SEDEX ou se vai ser por transportadora. E tem região do Brasil que vale muito mais a pena. Vocês não pediram esse lance de transportadora pra caramba aqui, gente? Deixa eu até pegar aqui. Cadê o site? Cadê o site da Guioniche? Vamos fazer assim? É o lance de... Não tem jeito, né? O lance de frete muitas vezes é super, super, super complicado. Deixa eu colocar aqui no share. Isso, compartilhar. Beleza. Vocês estão vendo aí? Vamos escolher um aqui? Inclusive, gente, tem live da Guioniche logo depois da minha aqui. 20 horas lá no canal da Guioniche no YouTube. A live vai estar a Karine Lima, que é proprietária da Guioniche. Vai estar o Ítalo Pereira, especialista em perfumes. E o Henrique Perrella, meu grande amigo Henrique. Gente, esse cara conhece muito de perfumaria. Muito. É mestre em perfumaria, tá? Ele é fundador do blog Perfume do Dia. Então, 8 da noite, 20 horas lá no YouTube Guioniche. Vou mostrar pra vocês aqui como que funciona o lance do frete. Vamos colocar aqui o Paco Rabanne. Ó, entrei aqui, Paco Rabanne. Comprar. Deixa eu ver o que vai aparecer. Ó. Quando você compra, você clica em comprar no perfume. Aqui vai aparecer todos os brindes que você vai ganhar. Amostra de Nina Rouge. Amostra de 212SexyMan. De Oneillion EDT. Tá vendo? Um monte de amostra. E aqui aparece o lugar pra você digitar o seu CEP. Vamos ver o que acontece? Vou digitar o CEP aqui da minha cidade. Ó. Olha só. Pac, frete grátis. Porque o preço do perfume é alto. O Sedex, frete grátis, é Total Express. É a transportadora Total Express que é muito boa. Deixa eu tentar pegar um de um precinho menor. Pra gente ver quanto vai ficar. Deixa eu ver um perfume aqui de um preço um pouquinho menor. Vamos ver esse kitzinho aqui do Antônio Bandeiras. 128,90. Ó. Cliquei em comprar. Vamos colocar o... O frete. Calcular. Aí, aqui deu pra ver bem. Ó. Olha só. Total Express. Grátis. No perfume de Antônio Bandeiras. Pac, 16,97. Sedex, 21,20. Tá vendo? Pra mim aqui compensou muito. Eu tenho frete grátis com a transportadora Total Express. Então, gente, vai lá no site da Guiauniche. Dá uma pesquisada. Coloca os perfumes que você gosta no seu carrinho de compras. Vê tudo certinho. E faz esse cálculo que eu mostrei pra vocês aqui. Por transportadora, às vezes você paga uma bagatela. Coisinha baratinha de tudo. Faz esse teste. Eu acho que é muito legal, tá? E a Total Express é show, gente. Eu compro muita coisa em outros sites. E, às vezes, a Total Express entrega até mesmo no sábado aqui em casa. Entrega um rapidinho. Tá? Muito legal. Uma iniciativa fantástica, tá? Alguém perguntou sobre o cupom de desconto da Sacrato. É JB30. Todos os... Viu? Daniel, é desconto em todo o site da Sacrato. Perfumes masculinos e femininos, o site inteiro. Inclusive, home spray, sabonete líquido. Tudo. Tudo. Só colocar o cupom JB30. Então, vai lá. Corre lá. Daqui a pouco eu falo mais disso. Deixa eu ver aqui se alguém comentou alguma coisa. Vai deixando o like aí, meu povo. Boa, JB. Tamo junto, parceiro. Me ajuda aí. Eu tô pra adquirir mais um perfume pra coleção. Tô em dúvida. One Million Parfum ou Le Male Le Parfum. Abraço, JB, meu parceirão. Valeu, Augusto Petinat. Vou tentar resolver sua dúvida. Se você gosta de perfume que chama muito a atenção das pessoas à sua volta, assim, que projeta, é um perfume que ele tem um alcance muito grande, ele é um perfume que tem muita difusão, deixa um rastro muito grande, é doce, bem doce, mais exótico. One Million Parfum é um perfume que tem muita chance de te agradar. Se você gosta de perfume um pouco mais sóbrio, um pouco mais maduro, sem perder a sensualidade, mas nada super bombástico, que deixa um rastro muito grande, mas que fixa muito bem na pele, você vai ter grande poder de fixação. Então, não é um perfume discreto, mas não vai deixar, assim, cinco metros à sua volta lotado de perfume. O Le Male Le Parfum pode ser mais interessante. Pro meu gosto, meu gosto pessoal, eu gosto mais do Le Male Le Parfum. Mas tem muita gente mais jovem, baladeira, gosta de chamar a atenção das pessoas que preferem o One Million Parfum. Os dois são excelentes, mas esse nível de maturidade, de sobriedade, essa coisa um pouco mais adulta, que está presente no Le Male Le Parfum, me chama mais a atenção. Agora, um melhor que o outro, difícil de falar, bem difícil, porque os dois são incríveis, tá? Casa Mancera, através de você também. Ah, você conheceu? Cara, Mancera é sensacional, Cedrá Boazê, Instant Crush, meu Deus do céu, Instant Crush é... Acho que ele não está aqui perto de mim, mas meu Deus do céu, o que eu tenho usado é essa fragrância, gente, é amor, amor incondicional. Instant Crush é fantástico, fantástico. E tem o Red Tobacco também, que eu tenho aqui, que é uma bomba atômica, adoro. Mil e cem likes já, o Vinícius acabou de me avisar aqui, valeu Vinícius. Cara, mil e cem likes, vai deixando like, meu povo, soca a porva aí. Alguém perguntou qual é o 59, o 59 da Sacrato é esse daqui, o Prada Lunaroso Sport, adoro, adoro esse perfume. E o contratipo é excelente, excelente. Não sei se alguém passou alguma mensagem aqui, será que eu estou esquecendo alguma coisa, gente? Acho que não. Olha, tem um perfume que eu vou fazer resenha para vocês, eu acho que eu não deixei o link aqui na descrição, mas ele está com cupom de desconto Gelniche de 7% off. Esse perfume aqui. Sabonete 5, aliás, sabonete 6 estrelas. Não é hotel 5 estrelas, é hotel 6 estrelas. Se tiver mais de 6 estrelas, pode colocar. Esse perfume aqui, gente, o que é isso? Isso aqui é um espetáculo. Prada Amber Proom. Jesus amado, que coisa deliciosa, que coisa deliciosa. Mas você tem que gostar de fragrâncias assabonetadas, tá? Ele é um sabonete gostoso, ele tem um adocicado meio cremosinho depois, tem um leve atalcado depois na secagem. Meu, é absurdamente delicioso. E é uma fragrância muito chique, gente. Ele é um cheiro sofisticado, ele exala elegância, refinamento, sabe? Não é o tipo de fragrância que talvez agrade o público mais jovem. Eu vejo homens adultos de um pouco mais de idade gostando desse perfume. Mas eu vou fazer a resenha completa dele para vocês. Eu recomendo que quem gosta de fragrâncias assabonetadas, limpas, que tenham frescor e que sejam elegantes, refinadas, no estilo Prada, tentem conhecer essa fragrância. É só entrar lá no site da Guel Niche, tá? Tem o cupom Guel Niche de desconto e clica lá, pesquisa. Prada Amber. Aproveita e já dá uma olhada lá como é que fica o frete para você. Não tem como falar que essa fragrância é ruim. Meu Deus do céu, que delícia de perfume, gente. Perfume que eu vou usar bastante em dias um pouco mais quentes. Não excessivamente quentes, mas climas mais ou menos. Ou quando eu for em algum local que vai ter ar-condicionado, eu acho que ele vai encaixar muito bem. É o perfume para reunião de negócios. Perfume para reunião. Você quer passar aquele lance de empresário de sucesso, bem-sucedido, tá? Aquele cara confiante. Excelente. Excelente perfume. E olha, na minha pele ele fixa muito bem, viu? Não tem problema de fixação de performance, não. Ele não é de exalar. Ele não é um perfume bombástico e tal. Dificilmente os perfumes de Prada são assim, né? A exceção é o Prada Loma Intense. Os demais são perfumes mais discretos. Mas é incrível, gente. Muito obrigado pelo like de todo mundo, hein? Galera pirou hoje nos likes aqui. JB, o Aurum tem versatilidade para usar em ambiente climatizado? Tem. Aí você vai fazer o seguinte, olha. Tales de Mileto. Muito obrigado pelos cinco reais. Você faz assim. Borrifa três borrifadinhas antes de sair de casa. Vê lá como é que está o clima. Vê como é que está o ambiente. Eu não sei se você trabalha com muitas pessoas assim, juntas, muito próximas. Ou é um pouquinho mais isolado. Se for um pouquinho mais isolado, três, talvez até quatro borrifadinhas. De leve. Nada de sentar muito o dedo no borrifador. Vai dar. Se é muito junto um do outro, duas, no máximo três. Mas tem que estar com o ar-condicionado bem geladinho, tá? Aí ele fica gostoso. Aí ele cresce. Aí a produção dele aumenta. E você vai ser sensual, sexy, no ambiente de trabalho. Ele não é um perfume social. Ele é um perfume canalha. Você é canalhão aí? Então manda ver. Mas dá para usar. Com o ambiente climatizado. Ar-condicionado bem geladinho, bem controladinho. Senão enjoa. E mesmo assim eu vou falar para você alternar com outros perfumes. Usa ele um dia, dois. Aí usa uma outra fragrância. Depois volta para não enjoar. Kaique Eduardo Júnior. Você acha que a qualidade de matérias-primas de empresas de contratipo são melhores do que empresas como Boticário, Natura, Avon, etc? Sou seu fã. Eu acho que está num nível muito semelhante porque essas empresas têm trabalhado muito com matérias-primas importadas. A qualidade cresceu demais, né, gente? Em perfumes inspirados. A qualidade está muito alta. Alguns perfumes mais premium, por exemplo, de Natura e Boticário, não. Os perfumes contratipos estão abaixo. Eu vou citar alguns exemplos. Essencial Oude. Acho que o Essencial Mirra, o novo que vem por aí. Eu já experimentei. Os próprios perfumes da linha The Blend do Boticário, que tem críticas com relação à performance, mas a qualidade das matérias-primas é muito alta. O que mais? Aquele Malbec Signature. Fantástico perfume. A qualidade desses perfumes é superior à de perfumes contratipos. Mas ali, na base, perfumes da linha Humor, perfumes da linha Quasar, não vejo diferença não, tá? Muitas vezes tem perfume contratipo com mais qualidade do que esses perfumes aí. Então vai muito da variação de preços. E é legal. Acho que os perfumes inspirados estão chegando com força, estão tomando um espaço muito grande, até forçando empresas nacionais a trabalhar melhor as suas fragrâncias. É um movimento legal de mercado. Muito obrigado aí, tá? Pelo apoio. Alguém aqui? Conrado. JB, poderia citar um perfume masculino com nota acorde olfativo de maracujá evidente, além do Tchon Tchovip? Não me recordo de nenhum. A Maracujá Brasil tem algumas fragrâncias à base de maracujá mesmo. Não experimentei ainda, mas tem. Eu acho que vale a pena. Se você gosta de maracujá mesmo na perfumaria, eles têm aí pelo menos umas duas fragrâncias com essa nota bem evidente. Tirando isso, não me recordo de outro perfume que tenha isso. O Tchon Tchovip nem tem mais, né? Vamos ser sinceros. É um sopro de maracujá. Não é nem sombra do que já foi um dia. Vai deixando o like aí, meu povo! Olha só a Guioniche aqui garantindo minha pizza. Guioniche, só lembrando que às 20 horas estaremos ao vivo em uma live espetacular de Jean-Paul Gaultier no canal da Guioniche. Então é só pesquisar, gente. No YouTube, Guioniche vai estar lá a Karine, vai estar o Ítalo Pereira, vai estar o Henrique Perrella falando sobre Jean-Paul Gaultier. Inclusive, dependendo das compras que vocês forem fazer aí nas próximas semanas, olha só o que vai ter de brinde lá no site da Guioniche. Chaveiro de Jean-Paul Gaultier. Tem as três letras aqui, JPG. Olha que legal, cara. Isso aqui eu vou colocar na minha chave do carro. Ah, vou colocar, mas não tem dúvida. Não tem dúvida. Valeu mesmo, pessoal da Guioniche. Então, 20 horas eu vou estar lá assistindo, tá? Eu conto com você lá também. Tem tudo isso acontecendo. Já há 49 minutos. Gente, mais de 970 pessoas na live ainda. Deixa like que eu vou para a reta final aqui já, hein? O que é que está acontecendo hoje? A empresa Sacrato, empresa de perfumes inspirados, colocou um cupom de desconto especial para a galera da Tropa JB que acompanha o canal Júnior Barreiros. 30% de desconto no site inteiro. Não é um perfume ou outro, não. É tudo perfumes masculinos, femininos, perfume de 100ml, perfume de 15ml, sabonete líquido, difusor de ambiente. Tem tudo, tudo. Colocou o cupom JB30, pá! Você já tem 30% off. Sacrato 81. Contratipo do Allure Home Edition Blanche. Sacrato número 59. Vai anotando aí. 81, 59, 42, aqua de Gió. Tem que comprar. Esse não pode deixar passar. 36, Bulgari Men in Black. Especialmente esses quatro, tá? Tem outros perfumes contratipos muito bons também, mas esses aqui são os que eu gosto mais. Então, estou indicando para vocês. Ah, o número 82 também, que é do Dior Home Sport. Entre os femininos, gosto muito do 77, Gabrielle de Chanel. Gosto muito do número 80, que é o Scandal. Jean-Paul Gaultier, já não sei onde eu enfiei. Já sei lá. Sumiu. 80, Scandal, Jean-Paul Gaultier. E o 90 também, que é do Idole de Lancôme. Tá? 77, 80, 90. E aí dá uma pesquisada lá. 212, VIP Rosé, muito bom deles. O Marina de Bourbon Rouge Royal, muito bom. O Azarro Purelli, o Azarro Purelli feminino. É uma fragrância que tem uma notinha de champanhe, uma coisa meio borbulhante, muito gostosa. Muito agradável, indico muito. Meio fora do radar, tá? Então entrou, o link está aqui na descrição. É o primeiro link aqui na descrição. Cupom JB30 até a zero hora de hoje. Até meia-noite. Passou de meia-noite, acabou. Não tem mais promoção. E lançamento, tá aqui. Perfume Aurum Parfum, da In The Box. Contratipo do One Million Parfum. Inspirado no One Million Parfum. Ficou realmente bem parecido, não tenho o que falar. Similaridade muito alta e performance avassaladora. Aí, ó. Frete da In The Box está muito alto. Clauber está reclamando aí, Felipe Russo. Se vira para baixar esse frete aí, meu filho. Gente, basicamente é isso. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Galera, pô, vocês foram... Olha, hoje foi para arregaçar, cara. Está com 1.200 likes a live aqui. Sensacional. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deixei todos os cupons de desconto aqui na descrição. Então, 10% off em todos os perfumes de Benetton no site Guel Niche. O cupom de desconto é Benetton. Colocou o cupom de desconto Guel Niche nos perfumes de Juliana Paz. Vocês vão ter simplesmente perfumes a 54, 58 reais. Esses dois aqui eu gostei. Indico se eu achasse o outro, né? Que sumiu aqui da minha frente, aqui. Ó. Esses dois aqui. O Mistério, roxinho, Tentação, o vermelhinho. O Tentação é um floralzinho frutado, levemente atalcadinho. E o Mistério, jasmin, meu filho. Jasmine com nuances doces. Perfume bem sexy, assim, sabe? Bem chamativo. No estilo do Alien, de Mugler. Mais ou menos isso. E, claro, deixar um último destaque aqui pra vocês. Principalmente o público feminino. Que é esse perfume aqui. De Shakira. O nome dele é Dance Diamonds. Esse perfume tá custando, com o cupom Guel Niche, 92 reais e 90 centavos, tá? É um perfume bem limpo, bem fresco. Bem gostoso de usar. Ele tem essa pedrinha aqui na frente, olha. Meninas, olha só que bonitinho. Tem essa pedrinha aí à frente. Tem o corpinho da Shakira, né? O frasco é um corpinho da Shakira. Então é muito legal. É o Dance Diamonds. Deixei aqui na descrição. É só colocar o cupom Guel Niche, perfume importado por 90 conto. Olha aí que beleza. Um beijo pra vocês. Valeu mesmo de coração. Vamos estar gravando vídeos aí, sábado e domingo e tudo mais. E em breve vai ter muita coisa nova. E até a meia-noite de hoje, cupom JB30 no site Sacrato. O site todo com 30% de desconto. Beijo no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.